Esses dois vídeos que mostrarei a seguir foi gravado em um hospital do Equador onde há relatos de muitos eventos sobrenaturais. Este primeiro vídeo foi gravado por um guarda de segurança por volta das 3 horas da madrugada. Segundo ele, uma lata de lixo começou a se comportar de maneira muito estranha. Logo, ele sacou o seu celular e gravou isso. O que mais chamou atenção seguidores é a figura de uma menina que passou correndo ao fundo. O caso ficou mais sinistro quando o guarda falou que era impossível uma criança estar naquela área às 3 horas da madrugada. Em outro vídeo, neste mesmo hospital, o médico começou a ver alguns eventos estranhos dentro do local. Logo, ele pegou o seu celular e gravou isso. Atentos. Tentos. 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 Tentos.